Você faça tudo, mas faça um favor Não pinte esse rosto que eu gosto Que eu gosto e que é só eu Marina, você já é bonita com o que Deus lhe deu Me aborreci, me zaguei, já não posso falar E quando me zango, Marina, não sei perdoar Eu já descobri